Rapaz do Senhor, meus inscritos do canal Maná do Céu, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, mais um dia que se inicia, nós estamos em mais um devocional, obrigado você que acompanha o nosso canal, sempre está conosco, nos ajudando, compartilhando, deixando like, inclusive já aproveita, já deixa o seu like, para ajudar este vídeo a chegar mais longe nessa plataforma, exerça sua fé, colocando nos comentários aí também o seu nome e o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você neste vídeo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, neste domingo, onde o Senhor nos permite estar mais uma vez aqui, orando e clamando ao Senhor, eu tenho uma palavra, um versículo de reflexão direcionada por Deus para a tua vida, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, não só aqui, mas também estamos nas outras redes sociais, e eu quero que você me segue lá também, no TikTok, no Instagram, tem muito conteúdo para edificar a tua vida lá também, nós estamos na nossa campanha da Sexta Básica, chegando ao final, neste primeiro ciclo de arrecadação, para estarmos entregando, e você está aí, presenciando, né, essa semente que você plantou, aquilo que você ofertou, ajudando as famílias, então você que ainda não ofertou, nos ajude, irmão, essa chave PIX que está aqui na tela, é para que você possa nos ajudar com valor, que Deus venha abençoar a tua vida e multiplicar cem vezes mais, o nome que chega aqui no comprovante, o nome que chega aqui na chave PIX, eu anoto, coloco no nosso caderno de oração, estarei orando pela tua vida financeira, você vai ver que Deus vai abrir as comportas do céu, o Senhor vai multiplicar sobre a tua vida, porque você está plantando em terra fértil, a palavra do Senhor diz exatamente isso em 2 Coríntios 9, 7, diz assim, cada um dê conforme que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, então esta é uma oportunidade aonde nós temos, e o versículo de hoje veio exatamente conforme o que o Senhor quer nos falar, cada um dê conforme o que determinou o seu coração, é por isso que nós não estipulamos valores, porque vai conforme o teu coração, aquilo que Deus tocar no seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria, e nós falamos isso acerca da obra de Deus, falamos isso sobre aquilo que você oferta ao Senhor, sobre aquilo que é continente ao Senhor, aquilo que nós falamos sobre a obra de Deus, você tem dado o seu melhor para Deus, porque muitos até mesmo dizem e se gabam por contribuir muito, por ofertar muito, mas tudo isso se não for voltado de coração, por amor e alegria ao Senhor, tudo isso é em vão, tem muita gente que serve ao homem, mas coisa boa é servir a Deus, e o Senhor não nos quer aquilo que nos pesa, não quer aquilo que é feito por obrigação, não, mas por aquilo que é feito por amor, por alegria, por isso, 2 Coríntios 9, 7 diz isso, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, por isso, eu quero pegar esse gancho aqui, deste versículo, dessa palavra, e convidar você, convocar você, nos ajude, por amor e alegria, não por obrigação, não porque alguém determinou, não, mas sim por alegria, se você sentiu no seu coração, nos ajude nessa obra, está chegando aí o fim do ano, essas comemorações, onde muitas pessoas, até mesmo vêm pessoas, festejando, pessoas aí em abundância, na mesa, com comidas, enquanto isso, tem muitas pessoas que não tem nada, e é essas famílias que nós estaremos ajudando através da sua oferta, nos ajude, guarde esse versículo no coração, eu quero orar pela tua vida, fique com isso no seu coração, dê conforme o que Deus está te oferecendo, te proporcionando a oferta, por amor e por alegria, não por obrigação, eu quero orar pela tua vida, se você ainda não deixou o nome nos comentários, eu convido você a deixar, porque isso você está exercendo a sua fé, e através dessa oração, Deus vai te alcançar e vai te entregar a vitória, feche os olhos aí onde você está, se ligue aos céus, oremos ao Senhor, querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez, nesta oportunidade, o Senhor é um Deus maravilhoso e fiel, e por isso a tua misericórdia se renova a cada dia das nossas vidas, eu oro por cada um que está nesta live, por cada necessidade, por cada pedido de oração, o Senhor possa alcançar ao coração que está aflito, triste, angustiado, pai eu quero orar por essa pessoa que neste momento está triste, eu não sei o que aconteceu, o que decepcionou, o que frustrou o coração dessa pessoa, mas eu sei que a tua presença nos renova, nos traz alegria de novo, por isso a Deus toca com teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito Santo pode nos acalentar e trazer a paz de novo, por isso a Deus que essa pessoa que está triste, que está desanimada, toca, renova as forças dela, entrega a vitória, seja qual for a necessidade dessa pessoa, que o Senhor possa entregar a resposta, porque ela tem exercido a fé, ela tem clamado, e o Senhor trouxe ela nesta oração em um propósito, abençoa os que precisam ser libertos, arranca toda opressão maligna, toda seta, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não provém do Senhor e que tem feito mal a vida dos teus servos, cai por terra agora, nós repreendemos em nome de Jesus todas as ciladas do inimigo contra a vida desta pessoa, pai se há em nosso meio pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa trazer a cura, toca com teu sangue carmezim, purifica, arranca toda a enfermidade, todo o desconforto, toda a dor, tudo que não é permissão do Senhor cai por terra agora, e abençoa pai, se há em nosso meio pessoas que estão precisando a Deus, de uma de uma benção material, pessoas que estão passando por uma crise financeira, em nome de Jesus pai, repreenda toda, toda amarração financeira, tudo aquilo que está parado, estagnado, que o Senhor possa abençoar agora, toca de uma maneira especial, toca pai, que aonde essa pessoa estiver, ela possa ser abençoada, que as bênçãos do Senhor possa alcançar a cada um, que nesse dia de domingo o Senhor possa nos dar um dia de paz, de tranquilidade na tua presença, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, Deus abençoa, dê um dia de vitória, de bênçãos e conquista na tua presença, e que aonde nós estivermos, nós possamos estar direcionados, com a tua presença Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, e sem ti nada conseguimos fazer, abençoa Senhor, a cada um que está me ouvindo agora, através deste canal, e que as bênçãos do Senhor possa alcançar a cada um, conforme a fé e a necessidade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, e que através dessa oração, você possa ter a fé e a convicção de que o Senhor está te entregando vitória, você crê nisso? Comente e diga, o meu dia será uma bênção. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva se não é inscrito, nos ajude na cesta básica, nesta obra missionária, eu tenho absoluta certeza que Deus vai recompensar mais e mais na tua vida. Nos ajude compartilhando este vídeo com mais pessoas, através de você compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, você pode estar salvando uma vida. Há pessoas que estão precisando de uma oração como essa, e você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço, tenha um excelente dia e a paz do Senhor. Amém.